O Pedro Salgado já tá ao vivo, direto de Jundiaí com a gente, vai contar que novidade é essa. Pedrão, boa noite pra você. Fala, Nolan. Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha a Noticidade. Olha, a Parada Natalina da CDL do SimComércio, aqui por ruas do centro da cidade, pra trazer um pouco do espírito natalino pra quem veio fazer as compras e também para os comerciantes. Eu tô aqui no trenzinho que passa pela cidade, olha, os passeios são de graça. E hoje estamos aqui no centro. O Leandro Vicario vai mostrar pra gente só um pouquinho das atrações das pessoas que vierem até o centro e vão poder vir. Vão poder ver, olha só, vários personagens, tem o Corquinho, tem personagens da Disney, mas olha, não são só eles não. Tem apresentação com bandas marciais e também tem até bateria, Nolan. Então tá uma alegria só, o centro aqui está repleto de pessoas pra acompanhar a Parada, que é de graça. O Leandro tá mostrando pra gente aí. E as crianças, claro, adoram, se divertem muito. É aquela oportunidade, então, de trazer esse espírito do Natal aqui pra cidade. Eu tô com o Edson Maltoni, que é presidente da CDL aqui na cidade. Edson, muito obrigado por participar. É o momento mais importante aí pro Natal. Boa noite pra você. Mais importante pro comércio, né? Boa noite. Muito boa noite. Sem dúvida nenhuma, o momento mais importante do comércio que a gente tanto espera é o mês de dezembro. A gente sente um aquecimento depois de alguns anos, né? Isso é muito importante. E a gente tá vindo aí com força total, mais de 300 participantes na Parada. Qual que é a expectativa de vendas pra vocês? Olha, a gente tá trabalhando com uma expectativa de 5% de crescimento em relação ao ano passado. Pro período que a gente vinha passando, realmente é bastante significativo, é bastante importante, 5% de crescimento. Passar do azul já é melhor do que ficar no negativo. Claro, claro. A gente vem trabalhando. Nós mandamos pra todos os lojistas associados da CDL, contribuintes do SimComércio, adesivos pra enfeitar a sua loja. Trouxemos os personagens, várias campanhas, chamadas de televisão. Tudo isso pra trazer o público. É isso que a gente faz. Motiva do consumo. E o horário tá estendido. Até quando? Como que tá funcionando aqui? Nós temos de segunda a sexta até as 22 horas, sábado e domingo até as 18 horas e no dia 24 até as 18 horas, pra que os colaboradores do comércio também possam ir pra casa e comemorar com a família. E assim, tá repleto de gente aqui. Tem várias atrações, né? Repleto, várias atrações. Nós temos banda marcial, duas baterias de escola de samba, o Papai Noel, Mamãe Noel, vários personagens. Uma gama muito grande de atração e tudo isso, todos voluntários, todos que não tivermos custo pra entidade. Isso é muito importante pra nós. É o espírito do Natal. O que você quer falar? É o espírito do Natal que tá aqui, viu, Noel? Jundiaí, então, todo mundo que tá assistindo, tá convidado pra vir aqui no centro e fazer parte dessa festa que tá muito bonita e, olha, cheia de música boa, viu?